Olá pessoal, então o que a gente tem que fazer agora é o seguinte, a gente vai configurar para os inimigos colidirem com os nossos colisores, né? E eu tenho que arrumar alguns colisores aqui. Então a gente vai configurar a colisão dos inimigos, eu vou fazer um pouquinho diferente do player, então a gente não vai usar o mesmo código que a gente usou no player, porque a velocidade dos inimigos é muito baixa. Se a gente usar o mesmo código do player, eles não vão conseguir se mexer com valores muito baixos. Então a gente vai ter que deixar os inimigos mais rápidos, e eu não quero deixar os inimigos mais rápidos, por isso a gente vai estar usando outro sistema de colisão e de movimento, tudo bem? Então lembrando, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, comentar, nem que seja só para falar um up, isso ajuda bastante. Se você quiser aprender mais de Game Maker, dá uma olhada no meu curso, tem bastante coisa dele, bastante mesmo. E é isso aí, vamos começar? Então a primeira coisa que eu vou fazer, tem que colocar aqui uns colisores. Eu vou vir na camada de colisor, e aqui vai ter um colisor. Aqui embaixo também. Prontinho. Eu vou abrir o meu inimigo agora, e a gente tem que configurar a colisão dele, né? Então eu vou fazer aqui, até eu vou apagar isso aqui. Pronto, meu inimigo não mexe mais. Vou fazer aqui, colisão, horizon. Horizontal. Acho que eu escrevi certo, né? Então eu vou colocar aqui, if place meeting x mais vh, que é a minha velocidade horizontal, y obj underline block. Ops. Prontinho. Então aqui eu estou checando se, na minha posição mais a minha velocidade, eu estou colidindo. Eu vou criar uma variável aqui, var underline vh. É igual a sigin vh. Então é simples. Aqui eu vou checar, com base na minha velocidade, qual que é a direção dela. Se ela é negativa, positiva, ou se é zero. Então aqui retorna 1, menos 1, ou zero. Então eu vou colocar while, enquanto eu não estiver colidindo. Então eu vou colocando not place meeting. Aí vai ser o meu x mais underline vh. Lembrando, aqui a minha vh pode ser qualquer valor. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, tanto faz. Aqui eu vou pegar esse valor, que pode ser qualquer valor, e eu vou converter para menos 1, ou 1, ou 0. Então eu estou olhando 1 pixel à minha frente. Ou atrás. Na direção que eu estou indo, né? O bj, o tunderline block. Prontinho. Então enquanto... Eu vou comentar aqui. Enquanto eu não estiver colidindo 1 pixel. Na direção que eu estou indo. Eu me movo 1 pixel naquela direção. Então meu x vai ser mais igual, underline vh. Que tem essa informação. Aqui, eu já movi tudo que eu tinha que mover. E agora estou colidinho. Então o que eu vou fazer é... Acabo com a minha velocidade. Então meu vh é igual a 0. Prontinho. E agora eu vou falar... Movo. Me movo. Então meu x é mais igual a vh. Prontinho. Então isso aqui vai lidar com a colisão. Esse aqui vai lidar com o movimento horizontal. Agora a mesma coisa no vertical. Colisão. Vertical. If place meeting x, y mais velv. O bj, underline, block. Então se eu estou me colidindo na posição vertical. Eu vou fazer a mesma coisa. Var, underline, velv. Velv. É igual seguir em velv. Cuidado. Preste atenção nas redes que vocês estão usando. E aí é a mesma coisa. While, enquanto eu não estiver colidindo. Place meeting x, y mais, underline, velv. O bj, underline, block. Então enquanto eu não estiver colidindo, eu me movo um pixel naquela direção. Então meu y é mais igual, underline, velv. Se não, eu zero minha velocidade vertical. E finalmente eu me movo. Y é mais igual, velv. Vamos testar e vamos ver se os inimigos estão se movendo. Vamos ver, vamos ver. Pronto, se moveu. Agora eu tenho que pensar se algum deles consegue bater na parede, né? A gente tem que ter paciência aqui. Eu acho que ele bateu ali. Vamos ver mais paredes. Vamos lá, moços. Aí. Prontinho, eles conseguem. Aí eu e isso aqui o Tino está tentando andar ainda. Depois a gente pode até arrumar, para se ele bater na parede, ele mudar de direção, ou ele desistir de se mover, ou ele voltar para o estado de parado. Dá para fazer bastante coisa. Mas está aí, eles colidem. Então, configuramos a colisão dele. Talvez a sombra dele, a gente tenha que dar uma ajeitada. Mas, funcionou. Tudo bem? Então, fizemos a colisão do inimigo. Tudo aqui. Então, é isso, pessoal. Fizemos a colisão. Hoje foi um vídeo curtinho, né? Só para a gente fazer a colisão e não ficar cheio de coisas. Não se esqueçam, curta o vídeo, comente, compartilhe, comente. Nem que seja só para falar um up, isso ajuda bastante. Quer aprender mais sobre desenvolvimento de jogos? Dá uma olhada no meu curso. O link dele está na descrição. Tem bastante conteúdo de Game Maker e de Unity também. E é isso aí. Até mais, pessoal.